Ordem para bater. Está o ponto da pé a falhar o alto. Muito forte o ponto da pé. Do Panathinaig explorando a profundidade, que é uma coisa... Atenção, pode haver remato, está lá na tela a segurar a bola. Remain percuté, bem joué, Abel Ruiz, L'Arfraat, Abel Ruiz, é bem joué! Passou para o José Fonte, vamos ver o que decide Mancini a cruzar e o falhanço! Também mau para a equipa do Braga. Jaló pode fazer o golo, o gola! O golo do Braga, 2-0! Rápido, de uma bola parada, o lançamento de linha lateral. A equipa do Panathinaig é não saber reagir. O Braga no apoio, ele quer fazer um bom passo e fez! Rony, 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 a defesa da Brignoli! Uma pena, uma pena, uma peixe. Tem de dar a abertura, agora é o espaço que se... Parecia que estava a adivinhar, o Braga desperdiça a uma grande ocasião. É, é isso. E o Panathinaig reduz aí para esse gol. Rony, 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 Rony... Obrigado.